Então o que eu tinha na mão era um primer Então eu joguei esse primer aqui Eu deve precisar jogar um preto vinílico depois por fora Por cima aqui Porque o primer não pode ficar assim Porque ele impermeabiliza a água Mas por enquanto foi o que deu para fazer Nosso tanque está aqui Aqui por baixo Eu vou mandar passar a minha escovinha da lixadeira Tirar essas coisas soltas E pintar aqui de baixo também Nossa carro de step nem ficou tão feio assim Agora eu vou ficar de cabeça para baixo aqui Vai ser tenso Mas eu vou dar uma melhorada Nossa carro de step Dei uma escovada ainda Tirou um pouco da feiura Passar uma tinta só para melhorar essa aparência feia Vou ter que passar um papel Para poder juntar essa lata Está vendo aqui Vou ter que passar um papel Para poder ficar entrando água para lá Mas filmar o carro por baixo Acho que pouco lanterneiro filma Mas está aí Não está a perfeição não Mas está feito Agora aqui É um trem desesperador Eu não sei se eu arrancar a tinta toda Eu não sei se eu passo o primer Eu não sei se eu passo Massa Olha aí Olha isso aqui Eu até tinha pensado em arrancar a tinta tudo Vou deixar na lata pura Mas parece que não compensa Deixar na lata pura Não sei Vou ver o que eu faço aqui na lixa Fiquei amassado ali Olha lá As portas tudo fechadas Já está desigual Essas faixas desse jeito aqui É melhor que não usasse Desse tipo aqui É melhor não ter Mas aí Não sei Nem eu sei o que eu vou fazer Mas por enquanto é isso Por enquanto é isso aqui E isso aqui Com certeza Esse lado aqui foi batido É por isso que enferrujou Certeza absoluta Aí eu sei que é desanimador Um carro desse jeito aqui Porque Ali pelo menos eu sei Que não tem mais lata podre E nem massa Mas a lata está toda torta Está vendo Eu tenho que nivelar na massa Porque não tem como bater De lá para cá Naquele lugar ali Não dá para bater Então Fica um trem difícil Meu Deus Que situação Agora a gente pensa Que vai largar de mão de tudo Mas vamos seguir Porque o trem aqui Não vai ficar bom mesmo Não vai ter jeito não É sem jeito Todo jeito que eu penso Aqui eu vou ter que ir lixando Isso aqui Eu vou tirar tudo na lixa ainda Eu só passei isso aqui Para não ficar exposto no sereno Até eu mexer Porque eu não tenho aqui o O preto vinico Para passar agora E para tentar amenizar o sereno Para não ficar totalmente exposto Mas aqui eu vou Passar a lixa aqui E vou arrancar tudo Isso aqui na lixa ainda Quando eu for lixando Para nivelar Eu já vou arrancar isso aqui E aí eu acerto na massa depois Isso aqui é só uma coisa provisória Para não ficar exposto A lata exposta totalmente Porque Uma noite de sereno Na lata exposta totalmente Já causa um estrago danado Na lata Mas eu vou tirar isso aí Tudo de novo Na lixa Olha Já ficou escuro E parece que vai chover E o carro não pode ficar na chuva Coloquei essa lona em cima dele aí E vamos aguardar É isso aí Olha Então isso aqui Está desse jeito Eu vou mandar a lixa aqui Com o meu toquinho E vamos ver Se vai dar para melhorar Isso aqui Está simplesmente terrível Simplesmente terrível Olha só Na verdade Está tudo terrível Tudo terrível Tudo terrível Meu Deus Aqui Terrível 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 Então aqui Uma lixa 80 Essa ferramenta aqui Olha E vamos Olha a lixa aí Aqui Está vendo Aqui está vendo Deixa eu limpar Aqui dá para ver melhor Aqui tinha uma massa Porém essa massa aqui Ela não tem ferruz por baixo Então eu posso continuar Deixando ela aqui Olha Eu lixei aqui Vamos passar o pano Olha Está vendo Aqui saiu na lata Mas ele já retou aqui Então agora eu vou passar para cá Vamos lixar aqui Essa peça aqui Vamos ver como é que vai ser O lixamento dessa peça Já dei uma pequena acertada aqui Está vendo Está vendo aqui Aqui saiu na lata E depois eu tenho que passar a massa aqui Para poder Aqui onde está branca assim E onde está fundo Está vendo Depois eu posso dar uma corrigidinha Na massa aqui Aqui Estava torto E assim vamos corrigindo Está vendo Então agora eu peguei essa parte aqui Vamos ver Peguei essa Essa Agora eu vou pegar aqui Vamos ver se vai dar certo Olha Nossa peça já está melhorando Até usei a própria massa antiga Que lixei aqui Aqui saiu na lata Aqui Aqui pegou na massa Mas aí Então agora eu vou conseguir nivelar aqui Isso aqui está tão fino Que até no primer Acho que dá para nivelar Se fosse um primer mais grosso Né Aí aqui ó Aqui eu passei a lixa Só aqui ó Para mim ter uma noção Do que está acontecendo aqui Porque aqui ó Veja bem Ó Eu acho que eu vou pegar a lixa Uma lixadeira Passar ela aqui E eu acho que isso aqui Vai ter que continuar assim Viu Se eu for arrancar isso aqui tudo Para refazer De lata isso aqui Eu acho que eu não vou conseguir Eu acho Por enquanto ainda não tem preparo Para isso Mas eu acho que eu vou tentar Dar uma lixada aqui ó Para ver se melhora Essa peça aqui ó Está vendo Passar a lixadeira aqui Para ver o que acontece Depois que eu passar a lixadeira Eu sei o que eu faço Vamos ver Olha foi como eu imaginei ó Passei a lixadeira aqui ó Ó Essa peça aqui foi feita na massa Mas eu não tenho condição De fazer uma peça dessa Em casa aqui Né Então eu vou lixar aqui ó Tirar aqui Esses quebrados aqui E vou manter assim Que não compensa Eu fazer uma peça dessa não Acabar de lixar aqui A massa ainda não está soltando Daqui ainda né Não está mais aqui ó Um dedo de massa Pode observar aqui ó Então agora eu não sei Eu vou ter que deixar Desse jeito Eu não tenho condição De fazer uma peça dessa Em casa Não dá Né Sem ferramenta não tem como E também acho que não compensa Pelo estado do carro Não adianta fazer isso aqui não Vai mudar pouca coisa no carro É complicado Bom Uma faixa desse jeito aqui É melhor não ter Viu Eu gosto de faixa Mas desse tipo aqui É melhor não ter Desse jeito aqui É melhor não ter a faixa Eu vou arrancar isso aqui Porque eu não gosto De usar isso aqui não Tirar isso aqui Ó Aqui ó Já que está tudo feito Na massa mesmo Eu vou dar uma lixada aqui ó Com a lixadeira Para ver se eu acerto Com essa porta aqui ó Vamos ver se vai dar certo Aqui está mais alto aqui Está mais longe Está maior aqui Então vou mandar a lixadeira aqui ó Para ver se eu consigo Acertar isso aqui Vamos ver se vai dar certo Essa faixa aqui também Uma faixa desse tipo aqui É melhor não ter Para quem não tem Desse tipo aqui Ó Vamos ver Ficou melhor assim Eu prefiro desse tipo aqui Do que com a faixa Daquele jeito Mas é isso O que que eu faço O que que eu faço Eu vou distorcer isso aqui Para ver se eu consigo Chegar essa porta Mais para dentro Um pouco Ó Está vendo que regula Vou pôr mais para cá Ver se a porta Vai mais para dentro Um pouco Ó Eu tirei aqui Deixa eu fechar aqui Só para mim ver uma coisa Ó Mesmo encostando No máximo Não está dando A distância Está pegando aqui ó Vou ter que tirar Essa borracha aqui Tirar isso aqui Tirar aqui E tentar bater Isso aqui Para dentro um pouco Ó Pegar a marreta Bater aqui Para ver se isso aqui Chega para lá Ó Então eu vou bater aqui ó Ó Bati aqui Agora eu vou pôr a borracha Vamos ver agora Agora encosta lá ó Está vendo Coloquei aqui o batente Vamos fechar a porta Para ver Olha rapaz Está vendo Eu lixei aqui ó Já encaixou melhor aqui Agora eu vou mandar A lixadeira aqui ó Para dar certo aqui ó Vamos ver Vai ficar isso aqui Ó Então eu acertei aqui né Ficou ótimo Muito bom Mas aqui eu tive Uma surpresa Eu pensei que eu ia lixar Essa massa aqui Até retar aqui Mas aqui não é massa Aqui é lata mesmo Né Então esse aqui Eu vou deixar assim Não vou mexer não Né Não ficou assim Melhor ficar desigual Aqui do que aqui Ó Aqui aparece mais Né Então aqui não é massa Aqui na parte de cima Eu pensei que eu ia lixar Até retar aqui E não foi possível Mas aqui a porta Já melhorou O alinhamento dela um pouco Né Perfeito Não vai ficar Porque já foi abatido E não foi trocado a peça Foi consertado E deu isso aí Então agora eu vou tentar Desamassar isso aqui E vamos tirar esses preguinhos Aqui né Que tá muito feio Vamos ver Tirar isso aqui Depois eu tiro o forro da porta E tento voltar isso aqui Vamos ver Ó Como já deu uma melhorada Sem aqueles preguinhos horrorosos Aqui já deu uma encontrada Melhor Ó Tá vendo Ó Aqui já encontrou mais Aqui ficou um pouquinho Longe Mas foi o que deu pra fazer Né Ó Foi o que deu pra fazer Mas aqui já acertou E sem aqueles preguinhos Fica como dar acabamento Na peça Com esses preguinhos aqui Não tem como Dar acabamento na peça Então quem quer original Tem que usar esses preguinhos Como eu não vou pôr faixa original Não precisa esses preguinhos Por exemplo Essa faixa aqui é original Ó Que que adianta Um trem desse original Não resolve Né Melhor uma paralela Mas é isso Ó Já deu uma bem Uma bastante melhorada Né Isso aqui Então agora pra mim Deixa eu ver Aqui Acho que eu vou tentar Mexer aqui no batente Só pra ver se eu alinho aqui Ó Tá vendo aqui A situação disso aqui Vou tentar mexer no batente Lá dentro Só pra mim ver se Arruma Que tá aqui ó E tá aqui ó Ó Tá vendo que tem um dente aqui ó Vou ver se eu chego Essa porta pra dentro Só pra mim ver se ela alinha Ó Pra chegar a porta pra dentro Eu tenho que vir nesses dois parafusos aqui Ó E eu bambeio eles Aí a porta movimenta Pro lado que eu precisar Ó Eu vou distorcer aqui Essa chave aqui Ela deu certinho Porque eu precisava É uma 10 ó Nesse formato aqui ó Aí eu distorci esses quatro parafusos aqui E vamos ver se eu consigo mexer nessa porta Vou tentar mexer com ela aqui Que vocês vai ver Ó Ó Viu que ela chegou Ó Então eu mexi nessas portas aqui né Ficou um dentinho aqui Mas pelo menos diminuiu um pouco Tanto que tava Que tava exagerado Aqui ó Melhorou bastante Vocês lembram como é que era aqui ó Ó Reduziu bastante Já tá na regulagem máxima né Mas aí Aqui ó Ó Então ó Nosso alinhamento de porta Ficou desse jeito aí ó Só que Aqui embaixo já não ficou tão bom ó Tá vendo Já desigualou lá ó Acertei tudinho aqui ó Lá no paralama Aqui E aqui Mas no final Ficou desigual ali ó Tá vendo Então ali eu vou ter que deixar Não vai ter jeito Né Talvez eu possa engrossar na massa ali um pouquinho Já tem massa mesmo Mas Né Pelo menos aqui ó Onde a gente vê Melhorou Então agora eu vou tirar esses forros de porta aqui dentro Pra tentar voltar essa lata aí Vou Precisar fazer alguma coisa aqui né Não sei se eu vou Compensar desmanchar isso aqui Pra Soldar aqui É porque se eu soldar sem tirar Vai derreter essa borracha aqui ó Vamos ver Então vou tirar o forro da porta agora E ver se eu consigo voltar aqui ó Ó Tá vendo lá ó Tá fundo aqui ó Tá vendo Vamos ver se eu consigo voltar isso aqui Esse plástico aqui ele existe Pra água não passar pra dentro Tá Porque a água desce aqui assim ó Cai pra dentro do carro Se não tivesse plástico aqui ó Então é bom ter Mas esse aqui vai ter que trocar Porque já apodreceu Esse plástico aqui não é original não Já foi colocado depois Tirar isso aqui Tem dúvida isso aqui Ó Engripado aqui ó Ó Aqui aconteceu um negócio engraçado né Que eu vi que tava torto Peguei e forcei com a mão aqui A lata voltou Ela ficou só um pouquinho torta aqui ó Ó Aqui ó Aqui nesse lugar aqui Tá fundo ainda ó Dá uma batidinha pra cá Mas quase voltou Só com a mão Só bater aqui mais um pouquinho Melhor Ó E olha aí Nossa porta que tava torta Tá vendo aqui Como melhorou Ó Ó Ó então agora né Tira essas preguinhas aqui também ó Aqui nessa caixa de ar toda torta Eu não vou mexer Porque aqui eu vou mexer Quando eu for alongar o carro né Então como eu vou cortar Essa peça aqui Pra alongar Então aqui eu não vou mexer Aqui eu vou refazer Quando eu for alongar o carro Então aqui embaixo Eu não vou mexer Mas aqui eu posso mexer Que aqui não vai alterar em nada Ó Mas ficou muito bom O nosso desamassado lá ó Tá vendo Ó lá Ficou reto Ficou muito bom Ó Então agora eu vou tirar esse Retrovisor de motor AP aqui né De Deu Rei AP Tirar os preguinho Tirar os preguinhos Mandar a lixadeira aqui Ver o que que tem aqui Debaixo desse lugar aqui Não vou precisar tirar o forro de porta Pra tirar isso aqui ó Ou não vou Não vou É É isso Vou pensar se eu tiro aqui lá ainda Não sei se tá compensando muito não Mas tá melhorando Ó Tá vendo O alinhamento do carro já mudou Que coisa Adivinha o que que eu vou fazer com essa faixa de porta original O que que vocês acham que eu vou fazer com isso Quem me conhece sabe né O que que eu vou fazer com isso aqui Uma faixa de porta original Que coisa hein Imagina só o que que eu vou fazer com ela Ó Então aqui não vai ter jeito Vou ter que tirar o forro da porta mesmo Que eu vou ter que tirar o forro da porta Pra pôr o retrovisor no lugar certo Que é aqui né Tirar essa lambança daqui Até que se ela tivesse funcionando Eu podia até deixar O negócio é que ela tá travada aqui ó Eu não regulo ó Né então Tirar essa lambança daqui Que além de não ser do carro Até que é bonito Mas não tá funcionando Então Ó E não tá regulando aqui E vou precisar tirar o forro de porta Pra tirar isso aqui E pra colocar o retrovisor aqui Vai ser o jeito E esse retrovisor aqui ó Que eu vou mostrar um negócio aí Lá dentro Alguma coisa aconteceu ali ó Olha lá O retrovisor onde ele ficou No room Da coluna aqui ó Você não consegue ver no retrovisor ó Aqui é a mesma coisa ó Olha lá Olha aqui ó O retrovisor onde ele tá Esse retrovisor não é aqui nesse lugar ó Mesmo que fosse usar esse retrovisor aqui ó Não é aqui que põe Aí Aqui nesse lugar Nesse lugar Que coisa hein Impressionante Olha então eu tô tirando o forro aqui Mas pensa num trem que eu sou inimigo Esse sisteminha aqui ó Não tinha que ter outro jeito Você vai puxar isso aqui Você tem que puxar aqui assim Tem até uma ferramentazinha Que você enfia por aqui assim ó E tira Mas a maioria não tem essa ferramentazinha E aí isso aqui né Vai rasgando tudo aqui Vai virando um PT Então eu der perto esse sistema Tinha que inventar um sistema novo Pra fazer isso aqui A Ford não soube fazer Mas aí Tira esse forro aqui Que aí eu vou ter acesso A colocar o retrovisor depois E pra tirar essa tranca aqui ó Cadê a tranca? A tranca tá por aqui? Cadê a tranca gente? Ó a tranca tá ali ó Tá vendo? Então eu vou ter acesso aqui Pra tirar a tranca Que aí eu consigo Fazer melhor lá fora Tirar isso aqui Outra enfim Nossa Deus Morrou Nossa que bagunça Ó chegou a hora De tirar isso daqui né Ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver se sai Nossa Parece que tá colado Como que é isso aqui mesmo gente? Me explica Deixa eu pensar Como é que é isso aqui Que eu não entendi Achei que era só o parafuso Tá aqui é parafusar por dentro Deixa eu ir lá ver Ah tem um parafuso por dentro lá Olha lá o parafuso Ah então tem que tirar Oh meu Deus viu Que coisa Vamos tirar Ó agora vai sair Vamos ver Ah tem um parafuso por dentro aqui ó Que coisa Agora saiu Eu acredito que o lugar certo Era aqui né Podia até usar Desde que fosse aqui Meu negócio que eu não regula aqui ó Esse vídeo tá travado aqui ó Esse é o detalhe Mas descobriu aí Como é que funciona Ó então Atirei lá ó Tirei a tranca aqui Aqui eu não tiro Porque aqui Costuma ser rebitado Viu Então aqui eu não tiro não Aí eu tirei aqui É agora eu consigo lixar melhor ó Tirei aquela pontinha Que tava ali também Agora eu consigo Ter uma visão melhor aqui ó Do alinhamento da peça Fica bom de pintar agora Agora vai dar certo Agora vamos ver O que que tá de baixo Isso aqui né Mandar a lixadeira dele Daqui a pouco E vamos descobrir Então Eu tive que juntar um pouco Da bagunça que tava aqui Que tava terrível né Aí eu vou lixar aqui agora Mas vem que eu bolei Com o alinhamento do caminho Pensei que a trilha não ia Certo essas portas Ela nunca Rapaz Olha aqui Que coisa Impressionante Ó Adivinha O que tava por baixo aqui Adivinha Que coisa viu Ó Tem lugar que não dá pra bater De lá pra cá O que que fizer Não quiser arrancar o forro da porta Passou a massa em cima Retou a lata Mas aí enferrujou Não resolveu Então né Aqui no caso Tem jeito de bater aqui ó Tem acesso aqui ó Quando não tem acesso A gente deixa quieto Mas aqui ó Dá pra bater lá Tá vendo aqui ó Não precisaram Aquitando de massa Tá vendo Deve ter que usar Alguma massa aqui ainda Vamos usar daqui tudo Agora eu vou lixar mais reto aqui E ver o que que acontece Ó Arranquei um pouco de massa aqui Tô aqui arrancando Os preguinhos daqui ó Ó Tá vendo Aí falta arrancar Essa parte aqui ó Tem que lixar aqui ó Mas tá pegando forma ó Assim Que é pra ficar Assim Ó Como já tá melhorando Tá vendo Bem isso Ó E prosseguindo Nossa lixada ó Lixei aqui ó Né Primeiro com a nossa Desempenadeirazinha ali Depois só com a lixa ó Então lixei aqui 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 E agora falta Aqui ó Ó Tá vendo Agora falta aqui Depois a porta lá Mas vamos por partes Pra não ficar doido Nossa situação Ó E por enquanto Nosso carro tá desse jeito Aqui ó Olha só Quanta lanternagem Que teve que ser feita Nesse carro aqui ó Tá vendo Ó Foi feito bastante coisa Aqui ó E aí ó Acertou aqui ó Ficou bem certo né Em vista do que tava antes Tá certo até demais Aqui tem um quebrado Vamos ver se eu consigo Soldar essa lata aqui Aqui Pus essa chave aqui Pra forçar a lata Pra cá Porque tava essa aqui Mais pra baixo Vamos ver se eu consigo Fazer uma solda aqui Sem derreter essa borracha aqui Quem sabe Acontece um milagre Vamos ver E aí Será que soldou Passar a lixa aqui Pra ver se soldou Meu Uai rapaz É perigoso Ter soldado Ó Aí Tá vendo A lata fina Com eletrodo Olha Que coisa Lata fina Soldada Com eletrodo Aqui eu vou passar Mais um pouquinho De massa Pra dar mais uma acertada Ó Que tá meio torto ainda Mas é isso Essa é a visão Que a gente tem Do carro agora É isso aí E como eu já falei Eu acho bem melhor O carro sem faixa Nenhuma Do que com a faixa De hectáus Mas é isso aí Bem melhor agora Olha só Nem furou É isso aí